Olá, quarto setoriano, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi e hoje nós vamos fazer uma análise aqui no canal que se você não estiver sabendo, agora tem pontuações. Vocês responderam uma enquete e agora as análises do canal têm pontuações. E a análise dessa vez vai ser sobre AJ and the Queen, uma série da Netflix que tá lá no catálogo pra vocês poderem ver se vocês quiserem e é de ninguém mais, ninguém menos do que RuPaul. Sim, o mesmo RuPaul de RuPaul's Drag Race. É uma série sobre uma drag queen que, enfim, já vamos falar sobre isso. Vamos entrar nas categorias então. AJ and the Queen é uma história que não tem como negar, tem uma premissa muito original. É uma drag queen que tem que cuidar de uma criança abandonada, ao mesmo tempo que ela tá fazendo um tour pelo país em várias boates e se apresentando. Então, não é o tipo de história que você já viu antes em uma série, livro ou filme. É uma coisa original. Contudo, eles acabam se perdendo dentro desses clichês que são muito comuns nas comédias de drag queens. Se você já assistiu os filmes da Hurricane Bianca, que é da Bianca Del Rio, ou qualquer outro projeto da Wow Presence, vocês devem estar acostumados com essas comédias pastelonas e esse tipo de humor. São momentos previsíveis, diálogos muito rasos, personagens caricatos e dessa forma que eu tô falando até parece que é uma coisa horrível. Mas eu vou dizer pra vocês que eu assisti até o final. E sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que existe esse lado de comédia, é uma história também de drama. Então, no fundo de todas essas piadas e dos momentos de entretenimento, eles conseguem contar uma história também bem dramática. É uma criança que foi abandonada pela mãe, que é usuária de drogas e foi presa por prostituição. É um artista drag queen que foi roubado porque levou um golpe do namorado e perdeu todo o dinheiro que ele tinha acumulado na sua vida inteira. E tava planejando abrir uma boate própria. Então esse fundo de pessoas reais, com problemas reais, acabou me cativando ao longo da história. E conforme entrava nesse lado de drama, apesar de ter o lado pastelão de comédia, eles também tinham performances das drag queens e shows de talentos e coisas do tipo que faziam você ficar meio preso ali dentro e fazia você acompanhar a série. Apesar de tudo isso, a história realmente ficou no meio dessa balança. Porque por mais que tenha cenas de entretenimento, tenha cenas de drama, eles deixaram muitos buracos de enredo. O conflito principal foi resolvido, mas muitos dos problemas e desejos apresentados ficaram sem resolução, entendeu? Então eu acho que por este meio a meio que aconteceu, a minha nota é 3. Bem ali no meio da escala. Já nessa categoria de atuação e personagens, eu não tenho como salvar muito. Poucos nessas séries são os que conseguem atuar bem. O RuPaul consegue atuar bem, aliás, tá na indústria até hoje, exatamente porque ele é bom no que ele faz. Você consegue perceber a capacidade dele nas cenas de drama, mas os coadjuvantes e o restante do elenco tem uma entrega bem fraca de atuação. Eu não achei muito bom. Às vezes são caricatos, às vezes são pastelões e não da forma boa. Da forma que você quer que acabe logo a cena deles pra começar uma coisa melhor. Infelizmente. Vale mencionar que algumas queens do RuPaul fizeram participação na série e atuaram muito bem, como por exemplo a Trinity e a Latrice. Mas, eu devo dizer que se não fosse pelo RuPaul e essas caras famosas, eu acho que a série não conseguiria se sustentar por causa dos coadjuvantes muito ruins. Resumidamente, nota 2. Muitos personagens foram bem desenvolvidos, mas a maioria pareciam rascunhos do que eles poderiam ser. Tinha muito potencial ali atrás que não foi utilizado. Nessa categoria de direção e montagem, eu achei a direção muito comercial. O que isso significa? É uma coisa padronizada. O que eu preciso mostrar agora? Ok, então eu vou mostrar. Senti que faltou uma poética nessa forma de contar a narrativa. Principalmente se tratando de uma drag queen performática. Tinha tudo pra você utilizar vários efeitos, câmeras, desfoque, coisas do tipo. Eu devo dizer e mencionar que a montagem fez um jogo interessante. No início de cada episódio, eles colocavam uma câmera lenta com a narração da garota. E eu acho que eles podiam ter utilizado esse tipo de montagem mais poética nas performances e nos momentos de ação e de, sabe, coisas mais tensas. Assim como entretenimento, drama. Então eu acho que eles podiam ter feito uma coisa mais autoral. Essa é a palavra. Faltou uma estética própria dentro dessa série. A direção me lembrou bastante aquelas direções de 2006, tipo Smallville, sabe? Meio que uma coisa antiquada. Eu não sei explicar muito bem. Mas é isso. Não é uma coisa péssima, não é ruim, mas também não é bom. Então fica naquele negócio regular. Ah, eles entregaram o que eles precisavam, mas não tinha nada próprio autoral. Acho que então a nota vai ser dois ou três. Vamos ficar com três, que fica ali no meio da escala bem regular. A atmosfera já ganha pontos logo de cara por causa do figurino e da maquiagem. Claro, se tratando de uma drag queen e principalmente de RuPaul, é claro que a parte artística não estaria caída. Mas no quesito de fotografia, em um mundo que existe HBO e as produções mais altas da Netflix, eu achei que ficou muito a desejar. Ele seguiu a mesma coisinha da direção. Uma fotografia comercial. O que eu preciso mostrar? De que forma eu vou mostrar isso claramente? Fim. Numa série sobre drag queens, como que você não vai fazer uma coisa poética, com uma metáfora, com uma, sabe, uma poesia visual? Eu sou muito cineasta falando isso? Talvez eu seja. Mas faltou. E isso me incomoda extremamente. Principalmente porque é o RuPaul. Gente, ele tem dinheiro pra fazer essas coisas. Cadê a qualidade? Então a nota que eu dou pra parte de atmosfera é nota 3. Só não recebeu 2 por causa da parte artística, de figurinos, de maquiagem, essas coisas. Não tinha como dar 2 de ruim. O 3 é regular. Então, novamente, nota 3 pra essa série. Hora, então, de somar os pontos e descobrir qual a chance de eu recomendar essa série. Eu dei nota 3 mais 2 mais 3 mais 3 dá 11, que dividido por 4, 2,75 numa escala de 5. Não é uma nota muito boa. Tá entre ruim e regular. Então, é aquilo, né? É o tipo de série que você pode assistir se você gostar do RuPaul e das Queens e de comédia pastelão. Mas não é o tipo de série que você vai sair falando pras pessoas que você assistiu e que todo mundo deveria assistir. É isso. Se você já assistiu essa série, eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você achou. Sua nota também é tão baixa quanto a minha. E se você não assistiu, você vai assistir. Você sabia que essa série tinha sido lançada? Porque eu nem vi marketing dela aqui no Brasil. Então, é isso. Se você tiver alguma outra série, filme, documentário, animação, que você queira que eu faça análise aqui no canal, coloca aqui na descrição ou pode me enviar lá na DM do Instagram, do Twitter. Pode me seguir lá, arroba4setor. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo de hoje, clica no gostei. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!